Vamos repercutir as operações na nossa região. Nove pessoas foram presas e doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação Nexus no Vale do Jequitinhonha. As ações tiveram apoio da CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais. O Miguel Brás está chegando com os detalhes dessa operação pra gente aqui. Miguel, boa tarde. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos que acompanham a gente. Olha só, dos mandados de prisão, oito foram cumpridos em Capelinha e um na capital mineira. Os presos com idades entre 20 e 30 anos são suspeitos de integrar a uma facção criminosa que atua nas cidades de Minas Novas, Itamarandiba e Belo Horizonte. Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante os trabalhos foram apreendidos porções de maconha, pasta base de cocaína, balanças de precisão, pinos vazios para guardar drogas e outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes. Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após crimes de tráfico de drogas e extorsão serem registrados na cidade de Capelinha. O nome da operação significa conexão em latim e faz referência à associação formada pelos investigados, Nico. Obrigado, Miguel, pela informação aqui no IBGE.